Só que aí a gente precisa chegar no quê? Precisa chegar dentro de uma ordem cronológica e dar entendimento pra ele. Não foi dois dias que aconteceu isso, né? De uma forma rasa também. Porque se eu for falar que, olha, a transsubstância... Mano, isso é uma loucura. Até pra mim já ficou difícil, nem termina essa palavra. Agora presta atenção numa coisa. Quando eu coloco Adão no Éden e quando eu faço as pessoas entenderem que alguém se manifestou contra o posicionamento de Deus fazer Adão na Terra, eu vou conhecer o meu inimigo. Ah, então você tá falando que Deus criou o mal? Olha onde a gente vai parar. Não, Deus não criou o mal. Deus fez um querubim, Deus fez anjos, separou querubim, arcanjos e serafins. Dos serafins ele deixou normal, dos arcanjos deixou normal, mas dos querubins ele separou um pra si próprio. Ele vai lá e consagra um pra ele. Cobre de pedras preciosas, isso não tá em Gênesis. Aí é Ezequiel, Salmos, em uma parte de lugar. Isso, pras pessoas terem esse entendimento, tem que entender há mais de 15 anos estudando sobre todo um plano perfeito de Deus, onde a Bíblia me dá a base de um plano perfeito, no sentido salvação que é irrefutável. O resto, Adão tinha umbigo ou não tinha? Vai pros infernos, mano. Vai me perguntar uns baguio desse, não é? Ah, Adão teve antes da queda, teve ou não teve? Filhos, se teve ou não teve, uma coisa que é irrefutável, caiu e a queda nos gerou a situação que estamos hoje. Agora, Linhas fala que sim, Linhas fala que não, não muda o fato de que caiu, mano. Consegue me entender? Sim. Olha, irmãos, aleluia, vamos perguntar uma coisa aqui agora. O quê? Você, Hermínio ou Calvino? Eu sou cristão, mano. Eu acredito na igreja... O DH falou, eu sou corintiano. Eu acredito na igreja de Atos. Aquilo que Calvino teve como base pra ter a conclusão dele, eu tenho como base. Eu respeito os dois lados, porém, eu preciso entender uma coisa só. Acima disso, a teologia vai me mostrar, a teologia que não esfria o homem, mas que dá sabedoria pro homem, ela vai me mostrar uma coisa. Se eu for aquele que acredito que eu sou selado pra sempre, eu vou ter que mostrar nas minhas atitudes o resto da minha vida. E se eu for aquele que eu preciso ser fiel até a morte, eu vou ter que mostrar também nas minhas atitudes o que vai mudar, mano. Nós não treta mais por causa do time que eu torço dentro da igreja, mas agora a gente treta e até sai na mão porque você é calvinista e eu sou herminiano, ou você é herminiano e eu sou calvinista. Só mudou a causa do ódio. Isso é uma loucura. Só que isso muito me incomoda porque quando a gente vai pras estatísticas, 70% de quem prega é semianalfabeto de Bíblia. Isso é muita treta. Então, o que é? Muita treta? Eu falo 70% com medo de errar. Mas é muito mais. Agora eu te pergunto, quando eles refutam uma coisa, eles defendem com a vida uma parada que talvez eles nem entendam. Eles só gostaram de um cara que falou bonito e agora morre pela vida do cara e aí esquece que alguém já morreu. Não precisa mais de ninguém morrer. Ô, Reco, é...